DJ Matidi, e o brabo tem nome Eu sou Juninho da 10, representando os fiéis Ficou eu comigo, longe do perigo Vou relatar, me lembro bem, é, é, quando eu não tinha de cem Pé de descalço buscando trocado, preto favelado, olhava e não via ninguém Pé nó na boca, nunca te toca, papo de visão É neguinha, a vida é louca, sempre preparado pra qualquer missão Eu tive evolução, e de um dia no meu coração Pra minha família trazer melhoria, eu saí do clima e vou passar as canções Eu vi que eu sou capaz, e fui pra cima, hoje eu quero mais Pra minha favela hoje eu peço paz, muita saúde pra todos irmãos Juninho da 10, representando os fiéis Ficou eu comigo, longe do perigo Vou relatar, me lembro bem, é, é, quando eu não tinha de cem Pé de descalço buscando trocado, preto favelado, olhava e não via ninguém Pé nó na boca, nunca te toca, papo de visão É neguinha, a vida é louca, sempre preparado pra qualquer missão Mas tive evolução, e de um dia no meu coração Pra minha família trazer melhoria, eu saí do clima e vou fazer as canções Eu vi que eu sou capaz, e fui pra cima, hoje eu quero mais Pra minha favela hoje eu peço paz, muita saúde pra todos irmãos Eu sou Juninho da 10, representando os fiéis Ficou eu comigo, longe do perigo Vou relatar, me lembro bem, é, é, quando eu não tinha de cem Pé de descalço buscando trocado, preto favelado, olhava e não via ninguém Pé nó na boca, nunca te toca, papo de visão É neguinha, a vida é louca, sempre preparado pra qualquer missão Mas tive evolução, e de um dia no meu coração Pra minha família trazer melhoria, eu saí do clima e vou fazer as canções Eu vi que eu sou capaz, e fui pra cima, hoje eu quero mais Pra minha favela hoje eu peço paz, muita saúde pra todos irmãos Eu sou Juninho da 10, representando os fiéis Ficou eu comigo, longe do perigo A turra concorrência, dois anos cheio aqui, tá muito bacana É difícil para o astro do momento Pé nó na boca, nunca te toca, papo de visão É neguinha, a vida é louca, sempre preparado pra qualquer missão Mas tive evolução, e de um dia no meu coração Pra minha família trazer melhoria, eu saí do clima e vou fazer as canções Eu vi que eu sou capaz, e fui pra cima, hoje eu quero mais Pra minha favela hoje eu peço paz, muita saúde pra todos irmãos Muita saúde pra todos irmãos Eu sou Juninho da 10, representando os fiéis Ficou eu comigo, longe do perigo Muita saúde pra todos irmãos Muita saúde pra todos irmãos